Utilizado nos automóveis novos desde 1997, na fase L3 do Proconv, senhoras e senhores, hoje falaremos sobre o catalisador. Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. O meu nome é Márcio Murta e esse vídeo chega até vocês com oferecimento da Pneufree.com e da Protone, as duas patrocinadoras do canal. As informações deles estão na descrição do vídeo. O vídeo de hoje, por sinal, é pura química e, na verdade, o nome catalisador é pura química. Existe uma definição técnica que eu não consegui decorar, então eu vou ler para vocês porque eu realmente tenho problemas de memória sentindo a Dori. Dori? Do Proconv, né? Foi ignorado por um joelho, então seguimos, ele vai continuar, né? Mas, na química, na química, um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem ser consumida ou plenamente alterada por essa reação. Por que isso, senhoras e senhores? Automóveis a combustão que utilizam gasolina, etanol, GNV, diesel, metanol, nitrometano, qualquer coisa que queime, tá? Produz gases que são considerados poluentes, nocivos à saúde, ao meio ambiente, aos ursinhos polares e por aí vai. Não vou entrar nessa discussão de concordo ou não concordo. O fato é, queimar combustível gera gases que também são nocivos. E esses gases, quando a gente joga na atmosfera, eles têm um efeito, mas com o passar do tempo, eles se decompõem, eles se alteram para que voltem a outros estados ou se acumulem, às vezes, em outros estados. Mas o fato é, existe um tempo até os gases que são emitidos na atmosfera se converterem em outros gases. Pode demorar, pode ser rápido, pode ser permanente em alguns casos específicos e pode ser extremamente demorado. Catalizador, um catalizador é justamente um sistema, uma substância para poder acelerar a conversão desses gases, basicamente. Então, existe o PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição dos Veículos Automotores, esqueci o nome, que surgiu no Brasil em 1988, com a fase L1. Em 97, entrou em vigor a fase L3, onde as normas, essas fases, elas vão, conforme a fase vai se alterando, as montadoras têm que responder a normas cada vez mais severas às emissões de poluentes. Então, cada vez mais, as montadoras precisam produzir veículos menos poluentes, ou que soltem gases menos nocivos na atmosfera. Em 97, passou a ser obrigatório este carinha aqui. Um catalizador, pessoal, de um veículo leve, de um motor leve, a gasolina, álcool, GNV, Flex, ele emite uma série de gases nocivos à saúde, mas existem três principais focados ali. Por que existem esses três principais? Porque são liberados em maior volume. Então, de um modo geral, as normas de emissões de poluentes, elas atacam esses três gases. O anóxido de carbono, que é o CO, o hidrocarboneto, que é o HC, e o óxido de nitrogênio, o NOX, tá? Então, com o passar do tempo, por exemplo, os carros tiveram que sair do carburador para uma injeção monoponto, depois multiponto. E aí, diversas técnicas foram surgindo para poder aumentar, ou na verdade, não só aumentar o aproveitamento energético do motor, como reduzir as emissões de poluentes. Nessa conta, entrou este carinha aqui, o catalisador, que é uma peça, por sinal, extremamente cara. Inclusive, um catalisador usado é extremamente caro. 700 pila, 800 pila, mil reais, e por aí vai usado, tá? Por que ele é tão caro assim? Porque, para poder funcionar nesse modo de conversão de gases, ele conta com uma série de materiais nobres. Se as minhas pesquisas estão corretas, pessoal, dentro de um catalisador aqui, entre uma série de outros químicos que não são levados em conta, ou exaltados e tal, tem platina, que é PT, se eu não estou enganado, a fórmula química, tem palladium, que é PD, a fórmula química na tabela periódica, né? Entre outros, pessoal. Então, basicamente, o que acontece? No momento da passagem dos gases, o motor faz o ciclo dele de admitir, comprimir, queimar e expelir a mistura combustível, e no sistema de escape, ele encontra o catalisador, que é uma espécie, como a gente pode ver aqui, de uma colmeia. A gente chama de uma colmeia, feita principalmente de cerâmica, e nessa colmeia existem umas diversas, como vocês podem conferir aqui, muitas passagens bem pequenininhas. As passagens bem pequenininhas servem para permitir a maior área de contato dos gases que estão saindo do motor com os elementos catalíticos, que vão converter esses gases nocivos em gases neutros, basicamente. Então, quando a gente fala de óxido de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, a formação, inclusive, desses gases varia muito de acordo com o motor, e temperatura de combustão, e também a razão estequiométrica do combustível, se está mais gordo, mais pobre, ou seja, tem mais excesso ou menos de combustível. De um modo geral, uma combustão boa, estequiométrica de gasolina, a gente tem uma baixa emissão de monóxido de carbono, uma baixa emissão de hidrocarbonetos, e uma alta emissão de óxido de nitrogênio. Então, tudo isso vai variando a produção desses gases, de acordo com, basicamente, a temperatura de queima e o excesso ou não de combustível. Então, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, o hidrocarboneto nada mais é, teoricamente, do que um combustível não queimado, né? E o monóxido de carbono, ele é formado ali, junto com fuligem, material particulado, por conta de não queima de combustível. E o óxido de nitrogênio é por temperatura alta, e por aí vai. Então, basicamente, esses gases vão sair do motor e chegar no catalisador com essa área de contato gigante. Nessa área de contato gigante, digamos assim, eles se transformam, esses três gases se transformam em H2O, que é água, CO2, que é dióxido de carbono. O dióxido de carbono, ele é um dos responsáveis pelo efeito estufa, mas ele é um gás nocivo para a gente, né? Tanto que, no nosso respirar, a gente respira ar, a gente usa o oxigênio para as nossas células poderem produzir energia, e quando a gente inspira, e quando a gente expira, a gente joga para fora CO2, tá? É diferente do monóxido de carbono. O monóxido de carbono é extremamente perigoso para a saúde, por quê? O monóxido de carbono, né, ele se associa às células vermelhas do nosso sangue. Então, as células vermelhas estão lá transportando o oxigênio, que a gente pega do ar, né? Elas vão, levam o oxigênio e trazem de volta o dióxido de carbono, CO2. Então, quando chega nos nossos pulmões, nos alvéolos dos nossos pulmões, essa fase de espiral A, a gente bota para fora o CO2, o dióxido de carbono, que as células vermelhas trouxeram de volta, tá? O monóxido de carbono, ele se associa à célula vermelha, e ele não se desassocia mais. O que acontece? O monóxido de carbono, sem a gente sentir, ele... O monóxido de carbono é perigoso, porque ele, literalmente, mata a gente sem a gente sentir. Ele dá sonolência, a gente dorme, e aí, essas células vermelhas, elas precisam ser repostas para que a oxigenação possa voltar a funcionar normalmente. Só que isso leva um tempo. Então, dependendo da quantidade de monóxido de carbono que você inalar, já era. É grave assim, né? Aí, o óxido de nitrogênio e o hidrocarboneto são tóxicos, né, para problemas respiratórios e por aí vai. Então, pessoal, é basicamente isso. Esses materiais nobres e tudo mais, toda a composição do catalisador serve para decompor esses gases nocivos e tornar eles em dióxido de carbono, água e nitrogênio, que é o N2, que a gente tem na nossa atmosfera, a maior parte da nossa atmosfera, normal, natural. Por sinal, com o passar do tempo, é difícil achar uma informação que a gente consiga usar como uma linha do tempo do desenvolvimento dos catalisadores, porque, obviamente, os catalisadores foram evoluindo com o passar do tempo. Existem casos ali onde existe mais de um catalisador em veículos da linha leve, um catalisador mais voltado para determinados gases e outro catalisador voltado para outros gases, para que eles sejam mais eficientes nessa redução das emissões de poluentes. Por sinal, esse catalisador aqui era desse Corsa 1.0, o Imperfecto está atrás de mim. Esse catalisador aqui, ele ficava quase que no meio do sistema de escape do carro. E isso hoje é algo completamente inconcebível. Por que eu digo isso? Porque para o catalisador fazer a sua ação catalítica, ele precisa de temperatura, ele precisa esquentar. Então, num carro como o Corsinha, ou carros mais antigos, o catalisador, perdão, estou acelerado, ali no meio, ele levava um tempão até esquentar e entrar na sua faixa de eficiência. Se você observar nos carros de hoje, os catalisadores estão quase ali que dentro do cabeçote. As montadoras foram aproximando, aproximando, aproximando o catalisador da saída de gás do motor, porque é ali onde o gás está na sua temperatura mais alta. Então, quanto mais rápido o catalisador se esquentar dentro da proposta de temperaturas do motor, mais eficiente ele é e menos poluentes são emitidos, por exemplo, em uma fase fria do motor, por exemplo. E é isso, senhoras e senhores. Isso aqui é o que faz um catalisador. Estamos hoje, né? Ele foi lançado na norma L3, do Proconvi 97. O Proconvi entrou em 88 com L1, em 97 tinha L3. Hoje, 2024, nós estamos na L7 e 2025 entra em vigor a norma L8, ainda mais restrita. Vou fazer um vídeo para vocês específicos sobre a evolução aqui dessas normas, para vocês ficarem cientes em como a massa de materiais tóxicos e nocivos à saúde teve que ser reduzida com o passar do tempo para que as montadoras possam vender os seus automóveis no Brasil. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem as dúvidas de vocês lá nos comentários. A gente se encontra em uma próxima. Tudo que é bom para vocês. Um abração e até já. Um abraço e um abraço e um abraço.